Tudo vai mudar aqui, ó, em 3, 2, 1. Você armou uma batida policial aqui. Eu só fiz uma denúncia que aqui funciona uma rede de prostituição. Um segredo ameaçado. Tobias, meu avô vai descobrir. Eu posso tirar você dessa situação, mas... Atenção. Isso tem um preço. Amor sem igual. Este programa tem o patrocínio de... CV Móvel. Estamos ligados.